Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Escola Estadual Patrício Vieira Rodrigues realizará nesta terça-feira, 17 de julho, o Sopão Beneficiente da Invernada da Escola. O evento será realizado a partir das 16 horas e se estenderá até as 20 horas. Cada porção do Sopão será vendido no valor de R$ 10. Todo valor arrecadado com o evento será convertido em prol da Invernada, com a compra de pilchas e demais vestimentas. Leve a sua vasilha e adquira o seu Sopão. Música 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 Música